Tucano. Nossa, ainda bem, né? Você ajudou ele, né? Ah, não. É. Mas como é que tá o Tucano agora? Tá bem, tá bem. Ele até voou já. Voou, né? Já soltei ele pra natureza. Eu fiquei um tempão atrás dele com o Tucano. Mas você gojeou do Tucano. E ele com a gaiola, é. Tempão. Você gojeou lá do Tucano que você pegou? Não, não. O Tucano, ele era adestrado, rapaz. Ele ficava só na gaiola, só. Não, mas assim, supunhamos, supunhamos que eu comprei o Tucano. Cara, tu deixa aí o Tucano.